Agora pra gente montar isso, olha lá, o zinão. Eu vou pegar um berimbau aí, eu vou pegar um berimbau aí, eu vou pegar um berimbau. Tem que ser no tom. Tem que ser no tom. É? É? Então pega um fá. Pega lá o suá aí. Tá escrito. Tem que ser no tom. Cadê as paletinhas? Oi? Paletinha, pedrinha. Paletinha, pedrinha. Paletinha, pedrinha. Aqui tem varinha. Vamos botar as aretas velinhas. Tá bem afinado, viu? Tá bem afinado, viu? Tá bem afinado mesmo. Tem que botar as de cofone. Vamos lá lá. Vamos lá lá. Vamos lá lá. Então eu vou botar as pedrinhas todas fora, não veja. Acho que não era esse saco de pedra, não era um outro pedrinho. Ah, que pão. Tão fácil. Não. Peter, é um captor ali, por favor. Estou atendendo aqui. Tem um telefone de alguém. Tem um telefone chamando alguém. E aí Não dá pra ligar o capim de touro ali pra ele, não pode, não me enrole isso aí não. Só se eu assistir, pô. Valeu. Não vem aqui não, pô. Não vem aqui não. E aí depois, enquanto ele vai tocando, aí você tá armando esse. Mas aí já garante um dele de uma vez. E aí, assim, o alto. Como se for na pedra, bate o fundo. A pedra bate mais de baixo, aí cima da pedra. E se bater abaixo da pedra, não sai só. E aí, assim, o alto. Vamos lá. 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 Santa Maria, Mãe. Vamos lá. 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 Quando eu subi naquela caia Sai no chão, eu vou ajudar Balança, balança, cai 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 Questa harmônica de Bidibau, Chácara Pau d'Olho, dia 4. Dia 5 de julho, 5 de julho, Nova região da Bahia.